Música Galerinha, mais um vlog pra vocês Diretamente aqui de Carolina Olha o melzinho agora, a iluminação do cabalo já era pra hoje Deu um curto e sai fumação ali E a galera tá ali esperando Primeira volta ainda, vamos lá Mas o restante dá pra seguir, vamos desligar o cavalo E vamos prosseguir, é isso aí, vocês vão ver aí a realidade No trecho Olha aqui, quem tá aqui Os meninos do Maranhão Vamos lá Não posso gravar Salve pra vocês aí, ó, do Maranhão Vamos ver, galera Nossa galera aqui, ó Esperando aí a primeira volta Promoção E aí, beleza, véi? Aí, ó Pessoal aparecendo no canal aqui da carreta, hein? Lá no YouTube Olá Hoje promoção Despedida Devido a A gente perceber que Os 15 reais estavam puxados Pra algumas pessoas Então depois de conversar Aqui com algumas pessoas E também A despedida, né? Agora a gente tá sem a concorrência do parquinho Que tava ali Então a gente resolveu fazer aqui Os últimos 4 dias A 10 reais Despedida da cidade Então quem não foi Quem quer ir de novo, vai Quem não foi, consegue ir Beleza? Aí, ó Agora vamos com o Cavalo apagado Vamos seguir assim Amanhã a gente resolve Amanhã é pior que amanhã é domingo, né, galera? Aí vocês já viram Vamos ver se vai conseguir resolver amanhã Alguma coisa E aí, galera? Tô aqui, ó O Arthur Fofão de hoje Tamo aqui no Temos o tempo lá Enquanto o pessoal tá Tá arrumando O A iluminação Tenta arrumar, né? Vê o que faz Viemos aqui no Supermax Comprar uma água Alguma coisa É a praça É logo ali Ó Depois eu vou falar com vocês De onde que é Onde ele foi, ó Ele não quer que fale Olha ali, ó Ó O poste vai pegar tudo Mas conseguiram Acender o cavalo aí Fazendo uma Vamos ver se é um gambiarra, né? Mais uma coisa improvisada E foi dar uma enchida bastante aí Com a promoção, né? Dez reais Quem dera Se o custo não estivesse tão alto, galera De vida mesmo De compras De pneu Ó, pra você ver Um pneu desse ali, ó Três mil reais Um pneu Uma compra aí, ó Agora, acabei de fazer Uma compra simples Só a carne agora Pra hoje e pra amanhã Cento e oitenta e poucos reais Não, cento e chupinha Chegando E eu Com compras na mão Não deu tempo Pra pegar essa volta Mas Essa próxima Eu vou aí Gravar pra vocês Que a promoção Tá um sucesso Bem, pessoal Hoje eu vou gravar pra vocês Porque ontem não deu pra gravar A gente fazer compra E sem carro É meio complicado Aí hoje eu vou gravar Temos três bonecos hoje Todo mundo com saúde E hoje vai ser bacana Que é o último dia aqui na cidade Então, ó Já tá bem movimentado ali Tá vendo? Com a promoção Que eu expliquei pra vocês aí Anteriormente Aqui Tá bom? Aí vocês vão ficar aí Eu vou gravar de baixo De cima Eu vou tentar Gravar pra vocês aí O máximo que der Fechou? Fica comigo aí, hein? Tchau Até daqui a pouco Vai começar a festa, hein, galera? Sem som Vamos soltar o som Só na hora de sair Bora, bora, bora Vou do cavalo Vou do cavalo Vamos lá 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 Esse sinal ali, ó Mais de um minuto Vamos lá Só a igreja na frente É? Ixi, tem igreja na frente Vamos lá Vamos lá Vamos ver, vamos ver Prometido um mortal agora Tomara que essas músicas não tenham direitos autorais 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 Tomara que essa músicas não tenham direitos autorais Tomara que essas músicas não tenham direitos Robos por aí, as melhores mídias. 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 Robos por aí. Robos por aí, as melhores mídias. Robos por aí. 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 Robos por aqui. Aqui em Carolina, Maranhão. Fazendo aquele vídeo de capa. Hobbies por aí, as melhores mídias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.